O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, dia para celebrar e para lembrar que no Brasil tivemos, do ano passado, mais de duas mil crianças nessa situação, uma realidade que precisa urgentemente mudar. O conceito está na ponta da língua deles. Trabalho infantil é quando as crianças fazem o que adulto faz. Elas não podem trabalhar por causa que trabalhar é crime. Isso não pode ser para as crianças, porque as crianças têm que viver a infância e têm que brincar muito. E esse é mesmo o caminho, informar e educar para prevenir e combater, já que o trabalho infantil ainda segue muito presente no nosso país. Pelo menos é o que indica um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a pesquisa, até agora, em 2023, já foram localizadas 361 crianças e adolescentes nessa situação no Brasil. No ano passado, foram mais de 2.300 casos do tipo no território nacional, sendo que 11 deles estavam aqui no DF. Caracteriza-se nos trabalhos com crianças menores de 13 anos. A partir dos 14 anos, se ela estiver inserida dentro de uma instituição qualificadora, assina um contrato juntamente com a empresa e seus pais, são considerados menores aprendizes. Sete das vítimas encontradas pelo governo federal na nossa capital exerciam as chamadas piores formas de trabalho. Trabalhar em locais onde tem insalubridade, periculosidade, médicos com agrotóxicos, borracharias, lava-jatos, trabalho doméstico, bares, guias turísticos. Isso aí deixa as crianças vulneráveis a todo tipo de situação. E tem mais. Em muitos dos casos, esse tipo de serviço acaba sendo a porta de entrada para a criminalidade. Como explica a Raglene, que é conselheira tutelar. Muitas vezes eles começam nessa área de venda e são aliciados para um crime, no caso, que é uma venda que a gente chama do aviãozinho. Que é a venda mesmo da droga ou levar até um local ou buscar. E aí eles ficam mesmo, vamos dizer assim, encantados pelo valor que recebe por aquele serviço. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é celebrado em 12 de junho. Por conta disso, este shopping no centro de Brasília está com uma exposição gratuita que vai até quarta-feira. Em destaque estão 12 fotografias feitas por auditores fiscais do trabalho na década de 90, aqui no Distrito Federal. As imagens mostram a dura realidade enfrentada por crianças que tiveram de trocar os livros pelas ferramentas de trabalho. A mostra vai receber 150 crianças da rede pública de ensino do DF, que assistirão a curtas-metragens e contação de histórias. Zezé merece sorrir, brincar com os vizinhos da rua. Para denunciar situações de trabalho infantil, anote aí. Basta fazer uma ligação anônima no DISC-100 ou mesmo acessar o site Sistema IP Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. Também é possível procurar o Conselho Tutelar da sua região, de forma presencial. A denúncia é garantida o anonimato, mesmo que ela vá presencialmente, ela não precise se identificar se ela não quiser. Pode ser através do DISC-100, através do 125 e até mesmo através do 197.